Realizado todos os anos, o Cadastro Escolar de Belo Horizonte indica quantas crianças precisam de escolas. Mostra onde vivem essas crianças, quem são seus pais, em que comunidade vivem. A CIDADE NO BRASIL É assim que se escreve a história de um povo que deseja ser maior, mais forte, mais livre, mais feliz. A CIDADE NO BRASIL A Prefeitura da capital de Minas, com base nos dados do Censo Escolar, traçou um programa audacioso, o Plano Educacional de Belo Horizonte. Moderno como exigem os novos tempos, dinâmico para acompanhar a velocidade do mundo de hoje, corajoso para transformar Belo Horizonte em cidade piloto da educação nacional, na expressão e no propósito do prefeito Luiz Verano. Todas as informações do Censo Escolar vão para um centro de processamento de dados. Assim, a cidade pode saber onde precisa de escolas, de professores, de funcionários, de novos centros comunitários. O Plano Educacional de Belo Horizonte vê a educação, diz o secretário Orlando Vaz, como obra permanente da família, da escola, da comunidade. Cada escola de Belo Horizonte se tornou um centro de reunião da comunidade. Aqui, os cidadãos se encontram para discutir seus problemas, suas aspirações, seus projetos para o futuro. Juntos, pais, professores e autoridades municipais traçam os caminhos da educação num diálogo franco, aberto, criador. E novas escolas vão surgindo na cidade, dentro do projeto de expansão da rede física. São escolas amplas, confortáveis, humanas. As escolas antigas ganham novo conforto, novo dinamismo. E levam a todas as classes sociais a mensagem da renovação e da esperança. Em cada escola, um artista mineiro está presente. Em painéis que expressam toda a realidade de um povo criativo e alegre. E muitas vezes, a saúde também começa aqui. No consultório do médico ou no gabinete do dentista. Na assistência completa aos que começam a descobrir a vida, antes mesmo de ter idade para frequentar a escola. A assistência ao pré-escolar é um dos projetos que integram o plano educacional de Belo Horizonte. Porque é aí que tudo começa. E é aí que tudo deve começar bem. Na escola municipal de Belo Horizonte, a vida é uma descoberta permanente. Aqui acontecem os primeiros passos no caminho da ciência. E a cada dia, o futuro se aproxima um pouco mais. Na escola, a criança aprende a brincar. E no princípio, até o trabalho é um brinquedo. A criatividade se desenvolve. Os sonhos se tornam realidade. A criança amplia a sua visão das coisas e do mundo. E faz do próprio corpo a forma mais perfeita de expressão. Nesse mundo encantado, a natureza é o único limite. A natureza se torna uma amiga de cada momento. E as mãos ainda inábeis ajudam a criar uma vida nova. E a vida se confunde com a arte. Entre as flores e as plantas, reinventando o mundo, a criança descobre e amplia seu potencial. Esta escola é o vestibular da vida. Ensina a crescer, a cuidar do corpo, da alimentação, da saúde. Na merenda escolar, crianças e jovens encontram o equilíbrio alimentar para se tornarem mais fortes, mais sadios, mais produtivos. A prefeitura de Belo Horizonte criou também novas estruturas para o ensino médio. Assim, a escola acompanha melhor o crescimento e o desenvolvimento do jovem. Na vida ao ar livre, os movimentos imitam a harmonia da própria natureza. Nos esportes, a descoberta do equilíbrio, da velocidade, da força. Na música, a expressão maior da alma de um povo. Esta é a escola municipal de Belo Horizonte. aberta a todos, como convém à democracia. Em permanente processo de mudança, de crescimento, de renovação. Como convém ao Brasil.